Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha de short, eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga a minha cabeça, tá a cabeça da lepinha, eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita.